O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, defendeu ontem que as empresas brasileiras contratem pessoas que cumprem pena ou que deixaram o sistema prisional. Para o ministro, é importante que os empresários ofereçam oportunidades aos presos que buscam a oportunidade de se reinserir na sociedade por meio do trabalho e do estudo. A contratação dos presos é feita por meio de convênios que as empresas habilitadas a apoiar o trabalho de ressocialização assinam com os governos dos estados onde atuam. A certificação da habilitação é a obtenção do próprio selo resgata. Para obtê-lo, a empresa tem que contar com entre 1% e 3% de presos no total de mão de obra contratada mediante o que recebe algumas vantagens, como redução das despesas trabalhistas. Para Moro, o maior benefício para os presos é a possibilidade de reduzir sua pena, já que a cada três dias de trabalho, um dia é abatido da sentença a cumprir.